Alphacar Multimarcas aqui no Auto Shop Cidade Empresarial Aproveitando esse mega feirão Cidade Empresarial aqui no Auto Shop E você está agora na Alphacar, é só ligar nesse número que está no seu vídeo 32097925 Que aqui você vai ter várias ofertas Se você quiser, por exemplo, comprar uma Estrada 1.4 200910 Com aquele precinho que cabe no seu bolso Fiesta 1.6 201011 Procure os nossos vendedores Olha só que carrão Space Force 2010 Esse carro está lindo, hein? Completo, com rola de liga leve, trava, alarme e som Olha só, esse carro aqui é um Voyage Voyage 2010 Você também vai encontrar na Alphacar Com, por exemplo, esse Gol Power 1.6 completo Com ar, vidro, direção, trava, alarme Esse carro está por apenas R$ 35.900 aqui na Alphacar Você também pode comprar esse Gol G6 2013 Gol G6 2013 Completo Por apenas R$ 25.900 Aqui você está no lugar certo Você está na Cidade Empresarial Aqui no Auto Shop Na Alphacar Multimarcas Com prestações que cabem no seu bolso Aceitamos carro de menor valor Aceitamos moto na troca Ligue já no 3209795 Alphacar Transformando os seus sonhos em realidade A Cidade A Cidade